estará presente na sua prova do Enem deste ano. Claro que eu venho ministrando já uma aula aqui para vocês sobre o pré-modernismo, que é uma aula muito importante. O pré-modernismo, ele é importantíssimo. E nós vimos, por exemplo, sobre o pré-modernismo, em primeiro lugar, os sertões de Euclides da Cunha. Muito bom. Os sertões de Euclides da Cunha é muito massa. E lembre-se de que o contexto histórico é o contexto histórico da República. Então a República vem e esmaga, trucida canudos. Joga sal para que não nasça nunca mais nenhuma única planta. Esse contexto histórico de lá, do pré-modernismo, vai trazer à tona também Canaã, livro de graça, Aranha, que é baseado também no sofrimento, desta vez no sofrimento do imigrante alemão e do brasileiro também. Lembre-se do parto de Maria, que eu falei aqui. Maria, ela passa pelo parto, os porcos vêm e comem o filho de Maria, os porcos. E Maria ainda é presa por isso, ainda é condenada injustamente por causa disso. Lembre-se de Monteiro Lobato, com o Urupeis, Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, o personagem lá de um dos contos de Urupeis, que é o símbolo exatamente daquela região do Vale do Paraíba. E uma crítica, o pré-modernismo é crítica. Lembre-se de Lima Barreto, com o Clara dos Anjos, e, sobretudo, o triste fim de Policarpo Quaresma. Muito importante essas obras. No aspecto da poesia, Augusto dos Anjos é um cara no pré-modernismo. Claro que o pré-modernismo não é uma estética literária, é uma era de transição. Então, como é uma era de transição, haverá características de escolas anteriores e um prenúncio de escolas posteriores. Nesse caso, a posterior é o modernismo, que começará em 1922, na Semana de Arte Moderna. Na próxima aula, nós estudaremos, inclusive, aqui as vanguardas europeias. Provavelmente, questão também do Enem. E falando sobre vanguardas europeias, na minha concepção, eu comparo Augusto dos Anjos ao artista Pablo Picasso. Por quê? Porque todo mundo fazia uma poesia, todo mundo fazia uma pintura formal, estrutural. Um e Pablo Picasso vem e ele coloca em xeque esse tipo de pintura formal. Ele transgride todas as regras. Se fosse para Picasso pintar a Mona Lisa, ele o faria com primurro. Entendeu? Ele não pinta a Mona Lisa porque ele não quer. O que é que ele quer? Ele quer pintar, levar de Moselle de Avion e pegar como figuras emblemáticas, prostitutas, rameiras, rameiras, certo? E aí o que acontece? Ele pega essas rameiras e pinta. E choca toda a sociedade europeia. Eu já contei aqui aquele fato importante. Quando um dos generais de Hitler vai ver Guernica e diz que quem fez essa merda e Picasso diz que quem fez a merda foram vocês. Eu apenas retratei. Eu apenas retratei a merda que vocês fizeram. Picasso, somente. Bom, e Augusto dos Anjos é igualzinho. Se fosse para Augusto dos Anjos fazer parnasianismo, ele o faria e o faria com primurro. Se fosse para Augusto dos Anjos fazer simbolismo, ele faria e faria com primurro. Mas ele não quer. Ele quer fazer uma coisa diferente de tudo que existe. E faz. E faz. Tanto que é impossível você dizer que Augusto dos Anjos é pré-modernista. Dizer que Augusto dos Anjos é pré-modernista é situá-lo apenas historicamente. Entendeu? Ele viveu na era do pré-modernismo. Mas as características dele extrapolam esse pré-modernismo. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês que Augusto dos Anjos ele é romântico. Augusto dos Anjos ele é realista. Augusto dos Anjos ele é naturalista. Augusto dos Anjos ele é parnasiano. Augusto dos Anjos ele é simbolista. Augusto dos Anjos ele é modernista. E cronologicamente, 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 ele é pré-modernista. Cronologicamente. Eu vou colocar agora para vocês o poema aqui. E o nome do poema é Versos Íntimos. Versos Íntimos é algo pessoal, é algo seu, é algo, portanto, que está no plano da subjetividade. E qual é a escola literária mais subjetiva entre todas? Versos indiscutivelmente o romantismo. Versos Íntimos já começa com uma pitadazinha, uma pitadazinha lá, ó, de romantismo. E ele diz, veis, ninguém assistiu ao formidável, enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. E ainda falando sobre o romantismo, você tem claramente a ideia aqui de solidão. Olha, ninguém, o cara está sozinho, assistiu ao formidável. Enterro. Mais uma vez, o clima romântico se apresenta. Olha, o clima da segunda geração do romantismo de Álvares de Azevedo está presente aqui. O clima funério, gótico, aqui presente. Olha, enterro da tua última quimera. Quimera é uma palavra polissêmica, tem vários significados. Mas, neste caso, você entende que quimera está no sentido de sonho. Ninguém assistiu ao formidável enterro do teu último sonho, do teu último desejo, do teu último plano. Somente a ingratidão é essa pantera. Então, você tem que o que acompanha o cara é a ingratidão, é um sentimento. Não é sequer uma pessoa. Foi tua companheira inseparável. Então, temos aqui, claramente, uma subjetividade romântica. Desse romantismo também, a perspectiva da morte. Desse romantismo também, um pessimismo. Lembre-se de que, quando Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brascubas, ele introduz na literatura brasileira uma autoanálise. Quando você lê Memórias Póstumas de Brascubas, a proposta é que você reflita sobre si. O realismo é a reflexão psicológica do homem em relação ao próprio homem. É um movimento de analisar a si mesmo. E aqui, temos uma análise de si própria, de si próprio, sim ou não? Vês, ninguém assistiu a formidável inteiro da tua última quimera. Somente a ingratidão é essa pantera. Foi tua companheira inseparável. Há uma análise de si, que é proposta aqui neste caso, ou não há essa análise de si? Lembra, inclusive, Léon Tostoi. Tostoi que fala que, quando você fala sobre o seu local, sobre o si, você está sendo, ao mesmo tempo, universal. Universal. Percebe até aí? Então, do realismo, você tem o quê? Essa auto, auto, análise. É uma análise do próprio homem. Uma análise de si mesmo. Portanto, uma característica de Augusto dos Anjos realista. Realista. É isso aí. Naturalismo. Eu falei para vocês aqui, por vezes, que uma das características do naturalismo, meus queridos médicos, é a zo-o-o-o-mo-fi-za-ção. Mor-fi. Ó, essa, essa zo-o-o-mo-fi-za-ção. Consiste em quê? O que é isso aí? Essa luva e tal? Michael Jackson, é? Isso aí. Entendi. Não tem início, né? Não tem início, né? Não tem início. Vamos, vamos, vamos. E aí, seu cabelo, cada dia fica melhor. É impressionante. Eu olho assim, eu fico pensando, cara, não tem mais, assim. É você bem com inovação. É, naturalismo. Uma zo-o-o-o-fiza-ção. O que é isso? É você pegar características de animais. Olha lá. E aí E aí E aí